Olha, a Esquema 5 foi a primeira grande atração dessa noite maravilhosa aqui em Trisidela do Vale. Meu amigo Francisco Carlos está cansado depois do show, mas resolveu bater um papo com a gente para contar para a gente como foi participar desse grande evento. Francisco, feliz em fazer esse show maravilhoso? Gratificante, maravilhoso, o povo repercutiu. Obrigado, Pedrinha, obrigado, Trisidela, obrigado a todas as cidades que vieram. Quero agradecer ao prefeito Fred Maia, muito obrigado de coração, David Subalé, nosso vice, ao meu amigo Vinícius Louro, que é meu amigo particular, ao meu empresário e amigo Raimundo Louro, muito obrigado por ceder o triunzeus para a gente estar aqui fazendo essa festa maravilhosa. Eu só tenho a agradecer esse carnaval de 2018, tudo que se passou, tudo de bom, graças a Deus. Todas as cidades por onde a gente passou, a gente veio fazendo um novo nome, uma nova esquema 5, 2018, e agradeço. E agradeço também, Ricardo, a você, a TV Rio Flores, as demais emissoras, que sempre nos apoiam, que sempre estão junto com a gente. É de coração mesmo, obrigado, obrigado de coração, Pedrinhas, Trisidela do Vale, e uma festa tão bonita como está acontecendo aí. Seu tratamento bem forte, ae, tio barucão, tio barucão. É só, aonde é batalha, vai dar joão Se não vou te matar, vai dar joão É só, aonde é batalha Na riqueira do céu, se descantar ou se volta, vai chegar No coração de cor, vem graça, aonde é batalha Onde é batalha, vai dar joão Se não vou te matar, não tem uma noite, não tem uma noite Olha, agora eu vou bater um papo com o Zé Guinha Ribeiro Que é a segunda atração do Lava Pratos aqui em Três e Dela do Vale E saber dele como foi esse convite para animar esse Lava Pratos E também conversar para saber de Zé Guinha como foi o Carnaval 2018 Zé Guinha, como é que você aceitou esse convite? Para animar a população aqui de Três e Dela do Vale E ter Zé Guinha Ribeiro também nessa noite maravilhosa Pois é, mais uma vez o prefeito Fred Maia está mostrando E valoriza os artistas da região Fazendo esse convite para a gente vir Fazer parte dessa festa maravilhosa que é o Lava Pratos Zé Guinha Ribeiro, Esquema 5, Chicabana hoje No grande show E a gente só tem a agradecer primeiramente a Deus E a ter o prefeito Fred Maia como grande amigo Como grande prefeito da cidade de Três e Dela E o Carnaval foi maravilhoso, Dota 10 Graças a Deus esse ano Foi um ano que a gente conseguiu cumprir com as datas, com os horários Então, tudo certinho, tudo bem como manda o figurino É Número Três e Dela do Vale Colosse provasões durante a cidade de Três e Dela do Vale Quem tá sorteando é o Gritimão Quem tá bem lembrado é o Gritimão Me desculpa, me desculpa Me perdoe pra cima Camisa, a voz, o meu pai Quem tá bom Mas tem que ser o Gritimão Seu Gritimão Quem tá bem lembrado 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 Organização, superou as expectativas desse evento? Com certeza, com certeza. Nós como Secretaria de Cultura, nós estamos muito felizes por todo desenrolar, de toda a planejamento que foi feito. E você pode acompanhar aí a galera, a população, brincando, brincando com alegria, satisfação total. Grande Lava Prato aí, essa ideia maravilhosa do Lava Prato, encerrando assim as festividades do Carnaval, de toda a região, Trisidela do Vale, fechando com chave de ouro. Fale pra gente sobre os apoios para a realização desse evento. Ah, com certeza, sem os apoios de todas as pessoas que abraçaram esse projeto, o deputado estadual Vinícius Louro, dando total apoio, estava no meio do povo, ligando a todo momento, perguntando como era que estava. E nós agradecemos ao deputado estadual Vinícius Louro, a Secretaria, a população de Trisidela do Vale, agradece o apoio do deputado Vinícius Louro, também o deputado federal Vitor Mendes, deputado federal Everton Rocha, ministro de meio ambiente Sarney Filho, e principalmente o nosso prefeito Fred Maia, que a cada evento, junto com a Secretaria, vem inovando, trazendo o melhor para a população de Trisidela do Vale. Com beijos que não tem gosto que pera, Daí lembrou de mim não foi lixo, Daí lembrou de mim não foi lixo, Fechou a boca agrada, hatten a boca certa, recordou magela, era tudo aném cubeta, sabe se a vida é feita o que você tanta espera. Eu, 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 eu. Daí nós se se lenta que a gente se concorda, vem voltar pra mim se for um pouco esperta, O que sabe perfeito, o que você tá te esperando Oh, 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 oh Deixa o cabelo na pessoa Você escolhe a melhor Você é amor, você é amor Você só quer da sua amiga, amor